Música Este projeto, na verdade, nasce da vontade de eu e o João tocarmos a Du, coisas que já tocámos inúmeras vezes em outros projetos Tentamos também compor alguma coisa juntos e improvisar e no meio disso tudo às vezes já há ideias que ficam gravadas e a partir dessas ideias nós desenvolvemos material novo Música 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 Acho que temos muitas influências em comum desde música folk, pop, música étnica, música improvisada Hoje, por exemplo, tocamos dois temas do Hermito Pascoal que para nós é uma inspiração e pronto, Boranco agora neste momento está numa fase de criar algumas coisas para poder gravar já a curto prazo Música Música Música